Olá amigos, começando mais um Guru dos Carros Responde, onde eu faço aqui uma compilação de algumas dúvidas que eu recebi e as respostas que você pode conferir lá também no www.gurudoscarros.com.br Para quem não me conhece ainda, meu nome é César Tiso, eu sou um jornalista automotivo com mais de 10 anos de experiência na área e coloco aí à disposição toda a minha experiência para ajudá-lo aí na escolha do seu próximo automóvel, seja novo, seminovo, hatch, SUV, enfim. Então acessa lá nosso site, você encontra o formulário, envia sua dúvida, a gente vai discorrer aí sobre o tema, também a sua dúvida pode ajudar um outro leitor lá do site ou quem está assistindo aqui os nossos vídeos em nossa sessão no YouTube e a gente vai discutindo aí, procurando orientar a todos para que você destine o seu dinheiro aí de uma forma mais correta, compre um automóvel aí que satisfaça melhor as suas necessidades. Bom, eu gostaria de começar o vídeo de hoje com uma dúvida bem interessante, enviada pelo Rubens, no caso envolvendo dois modelos que raramente a gente aborda, mas são carros excelentes, ainda mais para quem está de olho aí em um crossover, em um SUV. Bom, no caso do Rubens, ele me pergunta o seguinte, ele quer saber qual é a melhor opção do ponto de vista do custo-benefício entre o Subaru XV e o Suzuki S-Cross, os dois modelos aí em suas versões topo de linha. Então a gente está falando, no caso do Subaru XV da versão S e, no caso aí do Suzuki S-Cross, da versão 4Style S All Grip. Então ambos aí, os dois modelos com os seus respectivos sistemas de tração integral que as marcas adotam. Bom, é o seguinte, eu recomendei para o Rubens, eu acho que entre os dois modelos, eu acho que vale mais a pena ele partir para o Subaru XV. Acontece o seguinte, de uma forma, o Rubens, ele já foi bem claro aqui na sua pergunta, ele sabe das limitações aí da rede de concessionários pequena, que tanto a Subaru quanto a Suzuki tem aqui no Brasil, são modelos aí com mercado aí de venda, né, um mercado com uma liquidez aí talvez não tão elevada. Mesmo até os carros da Subaru, até tem um público, é bem fiel para a marca, você até consegue uma revenda aí não tão difícil assim. Mas, enfim, o Rubens está ciente dessas questões aí do pós-vendas, né, dos dois modelos, mas ele pediu para você entrar na análise bem no custo-benefício dos dois carros. Então, sob esse aspecto, eu recomendo ao Rubens partir para o Subaru XV, então, na versão S, a mais cara aí, a mais equipada do modelo. Acontece o seguinte, o Subaru XV acabou de estrear a nova geração aqui no Brasil, então ele é um carro completamente novo, a gente tem, ele é um crossover, né, na verdade, você tinha aí o Subaru Empresa Hatch, na verdade, a Subaru foi reposicionando esse modelo, evoluindo, no fim, ele virou o XV, que é como um crossover, né, era, a princípio, a versão Hatch do empresa, e no fim, a Subaru fez algumas alterações, né, ele ficou com uma altura em relação ao solo maior, você tinha a versão, né, uma empresa XV, até que era uma versão aventureira aí do Hatch, aí no fim, esse carro, essa versão evoluiu, virou um outro produto dentro da gama Subaru, e hoje a gente tem esse crossover compacto aí, bem interessante. Agora, na nova geração, então, o XV tem uma nova plataforma, agora a modular da Subaru, então, com alto nível de segurança, é a rede distorcional, isso se reflete em maior silêncio a bordo, um comportamento dinâmico ainda mais acertado, então você tem uma série de vantagens. Do ponto de vista do custo-benefício, o Subaru XV é em torno aí de R$ 7.000,00 mais barato do que o Suzuki S-Cross, você considerando aí, como eu já disse desde o início do vídeo, os dois nas suas respectivas versões topo de linha, e o Subaru XV vem com um pacote de equipamentos muito bom, até superior ao Suzuki S-Cross, aí, topo de linha, mesmo custando aí mais barato. Então, a gente tem só no Subaru XV, por exemplo, você vai encontrar sete airbags, no Suzuki S-Cross completo, você tem somente aí, não somente, modo de dizer, mas você tem seis bolsas infláveis, então, falta aí no Suzuki a bolsa inflável para o joelho do motorista, no Subaru XV completo, você também tem detentor de pontos cegos, então, assim, você tem um carro ligeiramente mais equipado. Nos dois, de qualquer forma, você vai encontrar revestimento interno de couro, central multimídia, sendo que no Subaru você tem o Apple CarPlay e o Android Auto. O diferencial aí que você tem no S-Cross completo é que ele tem o teto solar, algo que o Subaru XV não tem, mas, enfim, no Subaru você vai ter roda de liga leve aro 18, no S-Cross mais equipado as rodas tem aro 17, então, enfim, são aí pequenos detalhes, né? O S-Cross, você tem um conjunto mecânico, aí você tem um motor 1.4 turbo, já no Subaru XV você tem uma receita um pouco mais tradicional, é um novo motor 2.0, aí dentro da gama Subaru, é um motor aspirado, mas ele tem injeção direta, então também promete um bom nível de eficiência. No Suzuki S-Cross você tem um câmbio automático convencional de seis marchas, já no Subaru você tem uma transmissão automática do tipo CVT, aí com sete marchas virtuais. O câmbio CVT favorece um pouco aí a economia de combustível, principalmente em uso rodoviário, então você tem aí carros bem eficientes, conjuntos mecânicos aí muito bons, bem modernos, não dá para reclamar nesse ponto. Nos dois você vai ter o sistema de tração integral, com pequenas diferenças aí, de acordo com a proposta que cada marca adota. Na Subaru você tem uma tração integral simétrica, então a todo momento o torque, a força gerada pelo motor, chega às quatro rodas do carro, já no Suzuki S-Cross o sistema All Grip, é uma tração sob demanda, então ela entra em funcionamento a partir do momento que o carro detecta uma perda de aderência, distribui aí automaticamente o torque entre as rodas, mas de fato aí o sistema de tração da Subaru é mais do que conhecido, é uma referência no mercado hoje em dia, então eu acho que do ponto de vista de custo-benefício, como o Rubens pede aqui na análise, eu acho que vale a pena a partir mesmo para o Subaru XV, você tem um carro aí um pouco mais barato, em torno de R$ 7 mil, que entrega um pacote tecnológico um pouco superior, e tem um conjunto aí retocável, você tem pouco o que dizer em termos negativos do conjunto mecânico do Subaru XV, Subaru que é reconhecido aí por sua competência técnica e mecânica, então é um carro que sem dúvida nenhuma é uma boa opção, para quem está de olho aí em crossovers, na faixa aí de R$ 120 mil, sem dúvida nenhuma vale a pena você dar uma olhadinha no Subaru XV, carro que tem também cinco anos de garantia, no Suzuki a gente tem três anos, então no caso é um diferencial aí interessante também do ponto de vista aí do pós-vendas. Bom, partindo agora aqui para a segunda questão no vídeo de hoje, foi uma dúvida bem interessante enviada pelo Marcos, que tende a ser uma pergunta bem generalista, né, no caso é que o Marcos, ele vai realizar a compra PCD, ele falou o seguinte, ele tem um metro e noventa e três, então ele é alto, ele quer um carro que seja confortável, e que acomode aí toda a sua família, e que ninguém passe aperto aí no banco traseiro, né, já que ele tem uma estatura aí bem elevada, então ele precisa trazer o banco bem para trás, para dirigir de uma forma mais confortável, então ele quer um carro espaçoso, uma cabine espaçosa, que acomode bem a família, também entregue um bom desempenho, ele falou que não quer nada que se assemelhe a 1.0, por exemplo, ele quer um carro aí um pouquinho mais desenvolto, aí para as ultrapassagens, por exemplo, econômico e também barato de manter. Bom, eu respondi aqui para o Marcos, eu acho que nesse cenário hoje da compra PCD, um carro que reúne muito desses atributos que o Marcos aqui pediu, é um Nissan Versa. você hoje adquire a versão topo de linha aí do modelo, a versão SL, né, já que aí o NIC foi descontinuada, dentro do limite de R$ 70 mil, e ele já é um carro bem completo, então você vai ter revestimento de couro, ar-condicionado automático digital, é um carro bem completo, bem interessante, tem também central multimídia. A vantagem do Versa, especificamente aqui para o caso do Marcos, ele tem uma cabine muito espaçosa, então o Marcos mesmo aí com seus 1,93m, ele vai conseguir recuar bem no banco, e ainda vai sobrar bastante espaço para os passageiros no banco traseiro. A cabine do Versa, de fato, é invejável, é uma das cabines mais espaçosas dentro do segmento de sedãs compactos, que a gente pode encontrar hoje em dia. O Versa também tem um bom porta-malas, é na casa de 450 litros, então dá conta aí das bagagens de uma família sem problema nenhum. E o Versa tem um motor 1.6 E6 válvulas, um motor bem eficiente, com comando de válvulas variável, um motor moderno, não tem turbo, não tem injeção direta, mas é um motor bem construído, bem eficiente, que trabalha em conjunto do câmbio CVT. Esse tipo de transmissão, com relações continuamente variáveis, ela ajuda muito na economia de combustível, que é o que o Marcos está buscando aqui também, ele tem um carro concilio, um desempenho aceitável com economia de combustível. Então, principalmente aí no uso rodoviário, por exemplo, você vai ter um carro bem econômico. Um deslize do Versa, na minha opinião, ele já está um projeto um pouquinho mais datado, hoje em dia, dentro aí do mercado, ele fica devendo os controles de tração e estabilidade, que você, por exemplo, pode encontrar em um Toyota Etio Sedan, mas, em contrapartida, ele traz aí os equipamentos de conforto, um nível melhor de acabamento, com a questão da cabine. No caso, eu selecionei o Versa aí para o Marcos, em especial para a cabine. Então, ele mesmo com uma estatura elevada, ele consegue achar, encontrar a melhor posição de dirigir, sem sacrificar tanto assim o espaço para os passageiros no banco traseiro. Então, eu acho aí que minha recomendação para o Marcos, que procura um carro com bom desempenho, econômico, espaçoso, barato de manter, para realizar a compra PCD, vai aí para o Nissan Versa. Bom, eu gostaria de encerrar o vídeo de hoje com a dúvida aqui do Adelmo, que ele me pergunta o seguinte, carro familiar, ele ficou em dúvida entre o Volkswagen Polo 1.6, com todos os equipamentos opcionais, ou um Honda Fit DX, aí a versão de entrada do monovolume da Honda, com câmbio manual. O Adelmo não faz questão de câmbio automático, até pelo fato dele ter escolhido o Polo 1.6, no momento, e perguntou aí qual a melhor opção, do ponto de vista de custo-benefício, espaço interno, porta-malas, para acomodar toda a sua família. Bom, eu recomendei para Adelmo, nesse cenário, como a gente está falando de modelos aí na casa de 60 mil reais, eu acho que vale mais a pena ele optar pelo Honda Fit DX. Pontos positivos do Fit, ele já sai de fábrica com controle de tração, controle de estabilidade, que no Polo é um opcional, de qualquer forma, os dois ficam com preços equivalentes, se você equipar o Polo, deixar ele com todos os opcionais disponíveis para a motorização 1.6, mas o Fit tem a vantagem de já trazer isso de série. Isso mais para frente, na hora de você revender o carro, e no caso o Fit, esse valor dos equipamentos segurantes já está englobado aí no preço do carro. No caso do Polo, a gente sabe que o preço de tabela contempla aí carros básicos, então esse dinheiro que você investiu, mais para frente você não vai ter um retorno, ao contrário do Honda, que já tem esses equipamentos de série, então você está tudo aí englobado dentro desse preço. O Fit TX também conta aí com rodas de liga leve, você tem um carro bem completinho, bem interessante, traz aí os equipamentos essenciais de conforto, com a vantagem, como eu já disse, da dupla de segurança ativa. Para o uso familiar, que é uma necessidade aqui que o Adelmo pediu, o Fit eu acho que ele vai muito bem, mesmo em relação ao Polo, o Fit que tem uma arquitetura, é um projeto invejável, é uma cabine muito espaçosa, boa para cinco ocupantes, o porta-malas do Fit também é um pouco maior em relação aos hatches compactos, hoje um Polo, um Argo, por exemplo, tem o porta-malas aí para 300 litros, no Honda Fit ele supera um pouquinho os 360 litros, então você tem aí um pouquinho mais de espaço, fora a versatilidade do Fit em si, graças aos recursos como sistema de rebatimento de bancos, é muito fácil você acomodar diversos objetos aí na cabine do Honda, então, e fora isso, além de tudo, você tem um conjunto mecânico bem equilibrado, os dois modelos, verdade seja dita, mas no Fit também você tem aí um bom motor, 1.5, aí com comando de válvulas variável, câmbio manual, mas com engates muito bons, também exemplo do Polo, nos dois carros eles são muito econômicos, com um desempenho aí bem aceitável, mesmo carregado, são carros que tem uma boa desenvoltura ao volante. Vale a pena dizer, eu citei aqui para o Adelmo, hoje o câmbio automático, principalmente para um carro como o Fit, é algo preponderante, aí você pensando mais para frente para a liquidez do carro, facilidade de revenda, o câmbio automático ajuda bastante, mas se o seu caso como a Adelmo, que não faz questão desse tipo de transmissão, vale a pena a escolha sim, o câmbio manual aí do Fit também é muito bom, está no mesmo padrão aí, do câmbio que você vai encontrar no Volkswagen Polo. Bom, é isso aí pessoal, esse foi mais um vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, convido vocês também a assistir os outros vídeos aqui do canal, então acessa lá de novo, fica aqui o convite novamente, lá o www.gurudoscarros.com.br, você encontra outras dúvidas respondidas, envia sua pergunta também para mim, e a gente vai discutindo aí, debatendo sobre as boas opções que o mercado hoje reserva aí entre os automóveis. Bom, é isso aí pessoal, muito obrigado pela atenção, por nos acompanhar aqui no vídeo de hoje, a gente se vê no próximo, um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.